Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe mais uma receita de sabão de bicarbonato, super fácil de fazer, rápido de fazer e muito econômico pessoal, eu tenho certeza que vocês vão amar. E pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o like aqui, porque deixando o like aqui o YouTube entende que o vídeo é bom e ele vai ser cada vez mais compartilhado e aí o nosso canal vai crescer cada vez mais, tá bom? E peço a vocês pessoal que vejam o vídeo todo, não pulem os anúncios, pois são os anúncios que fazem o nosso canal crescer, tá bom? Todos os produtos que eu usei nessa receita maravilhosa vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com muito mais receitas para vocês, tá bom? Então chega de conversa, bora conferir a receita? Bom pessoal, então para essa receita de sabão de bicarbonato nós vamos usar 1 litro de óleo usado, 200 ml de soda líquida, 50 ml de cândida, cloro, água sanitária, do jeito que vocês tiverem aí, tá? Eu coloquei 50 de cândida e 50 de detergente aqui também, detergente caseiro, tá bom pessoal? 2 colheres de sabão em pó caseiro, que eu estou usando aqui, 2 colheres de sopa de bicarbonato, e 100 ml de amaciante, bora lá começar? Ah pessoal, não esquecendo, eu sempre unto as forminhas com óleo de cozinha para não grudar, mas é opcional, tá bom? Não esquecendo pessoal, máscara, óculos, avental e luva, que afinal de contas nós estamos mexendo com soda, tá bom? Então agora sim, vamos começar. Bom pessoal, aqui eu já coloquei 1 litro de óleo, mas Beth, por que você colocou já? Gente, eu estou colocando aqui na vasilha já, porque o óleo, além dele estar limpinho, eu passo ele mais uma vez numa peneirinha, tá? Para não ficar nenhuma sujeirinha no óleo, tá bom? Então é por isso que eu já estou deixando aqui nessa vasilha. Agora nós vamos colocar o detergente com água sanitária, e nós vamos mexer bem essa misturinha aqui. Eu vou mexer um pouco aqui e já volto com vocês. Bom pessoal, eu já mexi bastante aqui, agora eu vou colocar a soda. E pessoal, para quem está começando agora a fazer esse tipo de receita, se vocês forem mexer na mão é de 30 a 40 minutos, tá? Se vocês mexerem no liquidificador é de 1 a 2 minutos. E se vocês forem mexer no mixer também é de 1 a 2 minutos, tá bom? E eu vou colocar no mixer, tá? Que é o que eu tenho aqui. E eu vou passar o mixer aqui, mas eu tiro o som para vocês, tá bom? Então, bora lá! Bom pessoal, vocês viram? Ficou bem cremosinho. Eu bati 2 minutos no mixer, tá? E agora pessoal, nós vamos colocar o amaciante. Mexe bem. Vamos colocar o bicarbonato. E vamos colocar 2 colheres de sabão caseiro. Esse sabão, pessoal, é sabão em pó caseiro, que ajuda muito na economia, tá? Então, ó, estou mexendo aqui e vou passar o mixer só para deixar o nosso sabão bem lisinho, tá bom? Então, bora lá! Ficou bem consistente do jeito que eu gosto. Então, agora vamos colocar nas forminhas e já volto com vocês. Bom pessoal, essa receita me rendeu 6 forminhas. E assim que estiver em ponto de desenformar, eu volto aqui com vocês, tá? Então, até lá! Bom pessoal, já se passaram 2 dias e olha como o nosso sabão ficou bonito. A decoração dele, gente, maravilhosa, ó! Super durinho. No dia seguinte ele já ficou durinho. Aí eu esperei mais um dia para desenformar para vocês. Então, pessoal, vamos lá conferir o teste da espuma? Então, bora lá! Então, aqui pessoal, eu estou com uma bacia sem sabão nenhum. Nós vamos pegar um sabão nosso aqui. E gente, olha como faz espuma, olha como vai limpar muito a sua roupa, a sua louça. Porque esse sabão aqui você pode usar para lavar a louça também. Não tem problema nenhum, tá bom? E, ó, vamos enxugar esse nosso lindo aqui, para a gente poder deixar ele curando durante 30 dias. E aí a gente faz uma receita ou de sabão líquido ou de sabão em pó. Então, pessoal, olha quanta espuma ele faz, ó! Faz muita espuma, gente! É maravilhoso, espetacular! Então, pessoal, se vocês gostaram dessa receita, comenta, compartilha, compartilha com a família, compartilha com os amigos, compartilha com os vizinhos, para que todos possam economizar assim como nós estamos economizando, tá bom? Então, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo! Tchau!